Eu tô fechando a blusa aqui pra tirar a cor da blusa. Como é o tema aí? Beija, casa ou revite. Mas isso aí é com quem? Vai dizer o nome ainda. Cuidado, bala, viu? Deixa eu ver logo aí. Não. Vamos lá. Até é fegante. Vamos lá. Fala, galera do canal! Olha, gente, aqui esse casal especial. Tá tudo bem? Tudo sob controle aí? Vai descer a cadeira? Hum, muito bem. Hoje o vídeo é muito especial pra vocês. Gente... Não, vai viralizar, né? Porque vai dizer, olha o... Não, como é o crush não. É, se for brasileiro... Tem brasileiro aí? Bom! Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta. Faz tudo o que você quiser. E fica com a coleguinha. Vai começar o quadro... Fica, como é que é? Beija, casa ou minha vida? Beija, casa ou minha vida? Minha vida. Vamos ver? Minha vida com esse quadro. Não pode mentir. Abaixa a trollagem, não? Não pode mentir. Eu não vou mentir, não. Não pode mentir. Tome cuidado, tome cuidado. Ele anda ciumento. Será que é por causa da gravidez? É o primeiro. Vai começar por mim. É sacanagem. Ela vai... Ela vai beijar e casar com Caio Castro e mandar os outros dois se evitar. Não acertei? Caio Castro, ó. Bala. Caio Castro. É, meu filho, escorraboa. Eu fico com Caio Castro. O resto me evite. É covardia também, gente. Falta do tiro-lipo. É meu amigo. Mas não dá. Tem que evitar. Né? Ah, agora eu vou dar o dele. Xuxa, Tata Venet. Ana Maria Brasileira. Outro tem que casar com Ana Maria. Eu acho que... Eu beijava a Xuxa, casava com a Tatá, porque a Tatá é doida igual a ti. É, combinava. Combinava. É louco, eu gosto de gente meia louca. Que desgraça. E Ana Maria, sua amizade. Mulher ditadão. Eu gosto de você, mas... Muito bonita tudo, mas... Evite. Vai da Safadão. Bruno, do Bruno Maroni e da Alvão Buena. Oi. O Bruno, ela casava. Por quê? Por que você gosta dele cantando? Foi meu tipo, não. O Safadão faz. Não. Ah, pega a fera. Pois não, também. Safadão é meu miglo, que eu amo demais. Então, eu... Pra você, miglo, nós vamos ser só miglo. Viu? Não dá pra dar os textos. Eu não vou lhe beijar, eu não vou eleitar, eu não vou casar com você. O Bruno canta muito. Se eu pudesse passar a noite todinha, eu vi ele só cantar. Mas também não casava, mas também não evitava, porque eu não queria deixar de ser amiga dele, e ele não beijava. E o outro, Neymar? Não, Galvão Bueno. Galvão Bueno. Galvão Bueno. Vai ficar galvangando por aí, porque... Meu... Não conheço. Só porque ele é muito famoso. Essas suas respostas estão muito boas. Nós estamos juntos, miglo. Porque você se sabe de tudinho. A Xuxa vai saber que eu casava com ela, e a Tatá que eu daria um beijo nela agora. Ah, entendi. Próxima gente conversa. Manda a minha. Mariona foi barbosa. A Larissa foi barbosa. Larissa, Manuela. Taíco Júlia. Rapaz assim, ó, a Larissa é um... aqui do... A dupla? É vida, coopera. A Larissa é uma moe, é uma amiga, né? Não tem... Não vou nem evitar, nem beijar, nem casar. Apesar dessa ser uma pessoa maravilhosa. As outras duas, eu beijava e eu casava. Sandy e... E a Marina, que é barbola. Beijar e casava. Com todo respeito, gente. É uma... Brincadeira. Brincadeira. Mas... Agora eu vou beijar. São estereotipos de pessoas que... Olha o pau quebrado. Uai, soltam aí pra me beijar. Marina, Sandy, ó. I love you. Parece que não vai lá também. Também amo você. Vocês são outras. Obrigado. Neymar. Obrigado. Ronaldinho. Que? É, Ronaldinho é hoje. Você me é vivo. Tá. Você vai ser só o meu miglo. Os três. Os três são meus olhos. Peraí. Calma, Raymond. A gente casa. A gente fica. A gente namora. A gente faz um rolo. E... Neymar. Mais beijos, miglo. Chama. A gaiata, né? Gostei. A gaiata, né? Toma, legal. Cuidado, não se solte, não. Não, você... Não se solte. Eu tô falando da maior delicadeza do mundo. Eu também tô quieto aqui. Só tô com menos seco aqui, ó. Vendo você falar. Vai comer seco mais tarde. Agora vai dar ruim. Quando eu ver o Neymar, ele vai dizer assim, ó. Se esconda. E eu vou dizer pra ele, se esconda também. Vai comer. Tá bujoto, hein, Mar? Tá bujoto. Valeu. Tais. Gisele e Guizinho. Gisele e Guizinho. Gisele e Guizinho. Gisele e Guizinho. Ou Guizinho assim? Não, a Guizinho é amiga, não tem como. Eu vou evitar. É... Mas a Gisele e a Guizinho que eu pegava. Qual que você casava e qual que você beijava? Ah, duas. Casava? Ah, duas. Bonita. Bonita. É bonito. Mas que maronha. Mas que maronha. Vitão e Lan Santana. Olha, eu vou evitar o Vitão. Ele é bonito. Mas não vou te evitar. Tá? É... Esse Vitão. Não conheço nada. Tá o Vitão. Bonito igual é. Aí, ele bota as calças assim, amor. Será bonita. Aí, eu vou casar com Lan Santana, que parece ser mais direitinho. E vou beijar o Marrone. Nós vamos... O Marrone, do Bruno Marrone. Não. Isso. Não. E 365 dias, menina? E aí, cara? E aí, cara? Ó, galera, ó, ó. Ó, sua mãe tá beijando aqui o povo, viu? Eu? Não, mentira. Tá, tá dizendo que vai beijar o povo. Pode? Mentira. Ela falou agora. É mentira. E pode? Ela pode beijar só quem? É o namorado dela e o filho. Só o namorado dela e o filho, né? O namorado é o que ele fala, ele diz que eu sou o namorado do papel. Bota uma outra pra mim. E você? Ivete, Isa e Angélica. Ivete, Isa e Angélica. A Isa eu beijava, porque ela é muito bonita. A Ivete eu casava. Porque a Ivete é meio doida igual a Simone. E eu acho que a Angélica eu casava também. Luciano, eu tô... Desculpa, tá? Mas eu casava também. É só amigos, é só brincadeira. É quando eles não se encontraram, devem ficar casando com outra pessoa. É verdade. Ele quer dizer que se a gente não fosse casado, ela casava com outra pessoa. É. Mas aí tu não tinha vindo, né? Aí deu certo. Eu casava com o Ceará. Ela é doida com o Ceará, né? Foi pegar um lá pra casar. Você já casou com o Ceará, na verdade, né? Minha Vita e Adnê. Isso aí é legal, mas... Amigo. E o Wilson, eu tenho ele com o meu filho. Ele não tem nada, não. Só amigo. Marília, Gabriela, Anitta e Eliana. Marília, eu evitava. Apesar que eu gosto muito de mulher inteligente, mas ela é bem mais... Ela é demais, ela é que eu, né? Acho que a Anitta dava umas pegadas. Eita! Dá uns beijos na Anitta. E eu casava com a Eliana. Mas... Minha Vita, casava... Não casava, não, pai. Eu só caso com sua mãe. Agora o Enri. Vamos para a conversa. Muda a conversa, então. Muda e mude. Então agradece o povo aí. Manda se inscrever no canal da mamãe. Dá um like. Se inscreve no canal da minha mãe. Dá um like. E tem que ver todos os vídeos que é legal. E ativa... O sininho. E deixa... Comentários. E se... Inscreva no canal. Se inscreve no canal aí. Beijo, galera. Isso foi só uma brincadeira. Espero que vocês entendam. A gente é amigo de todo mundo. Conhece todo mundo. Tem o maior respeito por todo mundo. E é claro que... Na vida real. A gente decide sempre a nossa família. Que é a coisa mais importante que nós temos. Eu solteiro pra gravar. Como? Tudinho. Solteiro. Casado, não. Na vida. Beijo. Eu sou casado. E tchau! Seus meus amigos.